O jeito do Lewis escrever é um jeito de alegoria, ou seja, onde cada personagem simboliza uma coisa diferente, uma situação diferente. O Tolkien tinha a birra desse negócio, os dois tinham discussões homéricas sobre isso. Por quê? Porque o Tolkien dizia assim, a alegoria é uma espécie de opressão em cima do leitor. Por favor, você obriga o leitor a interpretar aquilo que você está dizendo. Ele dizia, não. Então, o que é que a gente vê no Senhor dos Anéis? A gente vê que os vários personagens têm aspectos de Cristo, mas nenhum deles é Cristo. Você não pode chegar e dizer, no Senhor dos Anéis, quem é que representa Jesus? Jesus, muitos personagens e ao mesmo tempo nenhum deles. Por exemplo, o Frodo, que é o viajante, o viajante, é o The Ring Bearer, aquele que tem que carregar, o portador do anel. O Frodo, ele é Cristo, no sentido de que ele deve cumprir uma missão. Mas ao mesmo tempo, o Gandalf, que é um outro personagem, que é um mago, um feiticeiro, etc, etc. Ele é Cristo também. Quando ele, sendo um feiticeiro do bem, morre e ressuscita. Naquela questão da ressurreição do Gandalf, que era Gandalf o cinzento e se torna Gandalf, o branco. Você tem ali um resquício de Cristo. E o Aragorn, que é o rei que retorna, o retorno do rei, é o terceiro volume da trilogia. Ele é o Cristo. Rei que retorna para governar. Quer dizer, até mesmo o Sam, que parece um personagem assim, meio bobo, ele é bobo no início do filme, no início da trilogia. Na verdade, eu me refiro muito mais aos livros do que ao filme. Porque você perdeu muito, padre, do livro para o filme. É que, assim, eles tinham que reduzir alguma coisa. Sempre perde quando você vai para um filme, né? Mas é interessante porque o filme, ele presta um serviço porque nos dá rosto para os personagens. Eu sei que quando lê o livro, você enxerga as coisas melhor, né? Mas, enfim. Quando o Sam inicia, ele não é quase nada. No final, ele carrega o Frodo nas costas. Quando eles vão subindo, agora eu não me lembro em português, the Mount Doom, a montanha da perdição, acho que chama em português. É onde eles vão jogar o anel, né? Então, ele carrega o Frodo nas costas. É o Cristo que carrega a cruz, calvário acima. Quer dizer, você tem ali traços crísticos nas várias pessoas, o que é profundamente cristão.